Vamos lá, aqui o destino é Cabaceiras. Fala rapaziada, começando aqui mais um motovlog, mais um passeio. A gente está acabando de sair de Surubim, moto abastecida. Zerei o trip, o trip 1. Estamos agora passando aqui pelo Gancho do Galo. E o destino hoje é conhecer Cabaceiras, Paraíba. Então acompanha aí esse rolê que vai ter muita imagem interessante. A gente está passando aí, divertendo o Lério. Aqui é a antiga Mega Onimin. Uma gigantesca fábrica de cal e calcário. Parece que boa parte dela já está desativada. Não sei se completamente. Quando era criança, algumas vezes ainda eu trouxe o almoço do pessoal que trabalhava aqui. Lá do sítio Pedra Branca. A gente passava nesse pátio aqui da nossa esquerda. Era cheio de lenha. E uma vez, o pessoal sempre vinha, mas eu vim uma vez catar carvão aqui para dentro. Catar carvão. Que no caso é o carvão que saía das... Não sei se é turbina o termo certo. Saía do processo da queima da lenha lá da Mega On. E jogavam ali. Aí o pessoal vinha catar os maiorzinhos. Que na maioria das vezes virava cinza. Aí o pessoal ainda conseguia aproveitar alguma coisa. Aqui na esquerda tem uma pedreira enorme. Enorme. Aqui é o embebedado. Andei muito a pé nessas estradas quando era criança. Aqui na frente tem a pedreira e faz uma bifurcação. Aqui subindo vai sair um lugar chamado Serra de Capoeira. E olha aí. Se liga aí. Não sei se vai sair na câmera muito bem, mas... Essa pedreira é muito antiga. Aqui é o lugar das pedreiras. Essa parte aqui. Que aqui ainda é vertendo o lério. E subindo aqui para Sicília. A gente vê muita pedreira. Muitas delas são até escondidas, né? Questão do Ibama. E um hábito que a galera tem aqui é que quase não usa capacete. Essa região da Sicília. Essa região da Sicília. Porque o pessoal da Divertendo o lério, a fiscalização já é maior. A polícia de Divertendo o lério. Já a polícia de Santa Sicília não embaça, né? Digamos assim. Não embaça tanto que o pessoal anda sem capacete. Aqui já é quase divisa. Essas casas que a gente vê aqui na frente, ó. Já é Sicília. Essa... Essa estrada não. Mas a outra que a gente vai pegar agora. É a estrada que faz divisa entre o estado de Pernambuco e Paraíba. Vou mostrar para vocês, ó. Aqui é outra estrada subindo. Que vai sair em Gosto do Galo também. Quer dizer, Serra Capoeira. Serra Capoeira, mano. Serra Capoeira, Sariema. E aí por ali vai. Ali na frente a gente já vê as placas, ó. Se a gente quiser, a gente pega a pista aqui na esquerda. Ou passa por dentro da Sicília, ó. Tirar uma foto da... Pernambuco. Essa estrada aqui, ó. Pernambuco-Paraíba. Eita. Bora pegar por aqui que a gente passa dentro da Sicília. Aqui, né? É. Onde... Por aqui já pega a pista, sabe? Mas ainda dá uma passadinha dentro da rua. E aqui, pessoal, é a linha que faz... Quer dizer, a estrada que faz a divisa entre os estados de Pernambuco e Paraíba. E entrando aqui... Já é caminho da Sicília. Já é caminho da Sicília. Espera ali o... Essa terrinha tem história. Tem um... Eu tenho um certo apego por essa terrinha. Me criei por aqui. Aqui foi onde passei alguns tempos difíceis. Trabalhava nos fornos de carro. Passava aqui de madrugada. E hoje tem muita oficina. No tempo... Olha, outra motopeças. No tempo só tinha duas. Que era a de Marcos e Francinaldo. Que são dois irmãos. E tinha a de Alberes. Hoje tem bastante oficina de moto. Também o veículo que predomina aqui para a galera dos sítios, até da cidade mesmo, é moto. Aí por isso que o pessoal investe bastante nesse meio de transporte em oficinas. E essa aqui é a cidade. Ou a cidade da... A igreja da cidade. E aqui é a escolinha. Antônio Francisco Gomes. Estudei uma parte do meu ensino médio aqui. Tanto nessa como na autoescola lá do outro lado, né? Lá embaixo. Essa aqui é a escola estadual. E lá embaixo é a escola municipal. Estão fazendo a reforma. Porém, parece que não estão mudando. A pessoa não está mudando a plataforma não, né? A planta da escola. Mesmo jeitinho. Poucas... Poucas salas. Não são tantas, não. Aqui era o bar do... Do Pedro. Vai jogar muita sinuca aqui. Opa! E agora, pessoal. A gente está saindo aí de Santa Cecília. Paramos ali no restaurante de Zito. Zito Bascui. Tomamos um café da manhã bem reforçado. Para poder pegar a estrada sem se preocupar. Aqui na frente é uma área que tem muito forno de carro. Trabalhei muito por aqui nessa área. Subindo aqui... A nossa esquerda ali, um corredorzinho que passou os fornos de Zé Correia. Aqui, ó. O forno era de abelhinha. Não sei se é ainda. Aqui na frente tinha alguns fornos. Porém, o pessoal fez um posto de gasolina. Aqui era um forno de Gildo e... Laércio. Eita, pessoal. Que boas lembranças eu tenho desse lugar. Aqui já é, como vocês podem ver, a vegetação do Cariri. Olha aí a paisagem do Cariri. Passei muito por esses caminhos aqui a pé. Aqui, essa região eu conheço como a palma da minha mão. Essa fábrica... Cadê? Passamos, né? Não ali, ó. Aquela fábrica ali é recente. Eu acho que tem a idade dessa pista. Essa pista também, pessoal, é... Coisa de... Eu acho que deve ter o quê? Uns cinco anos, seis... Sei lá. Eu acho que estourando sete anos. É uma pista que é um pouco recente ainda. É a pista que liga Santa Cecília a Alcantil. Cortando aí alguns municípios de Santa Cecília. Aqui onde a gente tá, do nosso lado esquerdo, a gente tem o sítio Manda Saia. Que, inclusive, a estrada é um pouco aqui pra dentro. Do outro lado dessa serra aqui tem a estrada. E do nosso lado direito, a gente tem, como eu fazei, é Cecília de cima. E aqui, pessoal, é a cidade de Alcantil. Mais uma cidade aí que a gente tá chegando. Vai filmar? E agora, pessoal, é a vez da BR-104. A gente quer queimadas. Aí só fala Barra de Santana. O destino... É queimadas. Olha aí a diferença da BR na Paraíba. É um tapete. Acabamos de sair aí da cidade de Alcantil. E aqui ainda é município de Alcantil. Vamos lá, que o destino é Cabaceiras. Acabei de passar aí pela placa que marcava o quilômetro 191 da BR-104. Essa BR-104 começa na cidade de Jaçanã, lá no Rio Grande do Norte. Cruza Paraíba, Pernambuco e termina lá em Alagoas, Maceió. Eu tenho até vídeo no Instagram, Francisco Adventure. Lá no quilômetro zero. Olha aí, ó. Agora estamos no quilômetro 189. Município de Arueiras. E aí A Agora o que eu não entendi Que faz um tempão Que essa faixa da direita Tá interditada Com os cones E lá atrás a gente passou pelo Pareciga Que certamente aí na frente tem outro também Vê, a faixa normal Tá interditada Não tô entendendo não Depois de uns 2km É que o pessoal tá mexendo Parece que eles estão mexendo No acostamento Estranho demais É pessoal, a gente tá chegando agora em queimadas Cidade de queimadas Olha que interessante Fizeram uma estrutura de contêiner Chegando aqui na cidade de queimadas Agora a gente vai pegar a esquerda Sentido Boqueirão Aí quando tiver chegando Quer dizer, eu acho que a gente passa pela cidade Boqueirão e pega É a direita Parece que tá tendo Motofest Em Toritama A gente já passou por inúmeros motoqueiros Motociclistas Bastante mesmo Olha O cara empinar a moto Quase na frente do posto da PRF É muito desaforo Tá pedindo mesmo pra Levar um prejuízo Estão fazendo um posto novo Deixa eu ver Deixa eu ver Açudo Boqueirão Cabaceiras Olha lá O nosso destino Cabaceiras É onde a gente vai E aqui pessoal A gente tá chegando aí Em Boqueirão A cidade Das águas Segundo a placa Lajeiro do Marinho Museu Arqueológico Segundo a placa Cabaceira fica 23 quilômetros daqui Que hoje é o nosso destino Segunda vez que eu passo por essa cidade Eu achei uma cidade Muito interessante E como é de costume As cidades da Paraíba O pessoal não tem muito hábito De usar capacete não E aqui também se aplica Essa regra Eu acho que quando vê Uma pessoa aqui de capacete Já se sabe Que não é daqui E aí E aí E aí E aí E aí Pô, irmão, pra cabaceiro, irmão Bom dia Subindo aqui, né? Valeu, obrigado Olha a plaquinha ali, cabaceiras Comprar uma água Olha a moto aí que eu compro a água Desculpa, desculpa E aqui, pessoal, a gente vê que É uma vegetação extremamente seca E eu vi que o pessoal já tá com muita dificuldade Pra alimentar as cabras As cabras não As vacas Passamos por umas alheio Que o pessoal tava pastorando Outras amarradas Nesses aceiros de pista Eita, buraquinho, viu? E aqui é A imagem típica Do sertanejo O tempo Que é melhor A vegetação extremamente Seca Inclusive a gente passou no lugar ali Que o pessoal tava controlando O foco de incêndio Na beira da pista Mas já tava bem controlado E é isso, pessoal Até um caco de vidro Dependendo da posição Ele faz o O efeito de lupa E se tiver em cima de um De um capim seco desse aí Pra pegar fogo É muito rápido Ó, como eu disse pra vocês Ó O pessoal pastorando as vacas aí As margens da pista É, pessoal A ração tá pouca Aqui um açudezinho É, pessoal Depois de rodar 150 km Chegamos em Cabaceiras A Hollywood Nordestina E agora, pessoal A gente vai entrar Efetivamente Na cidade A gente parou aqui Fazer algumas Algumas fotos Nesse Portal E agora A gente vai pro Letreiro Vamos pro Letreiro E depois fazer um Percurso aí Pela cidade A gente já observa A gente já consegue Observar que É uma cidade pequena Porém Cheia de cultura E coisas interessantes Aí pra gente Conhecer Eu vi ali no Olha que rio Interessante Não sei se esse é o rio Itaperuá Vamos ver As informações Que tem Naquelas Aquelas placas Ali Aí a gente já vê ali Hollywood Nordestina Cabaceiras Você está Você está na terra Dos Cruzeiros de Pai Mateus E do artesanato Do couro De bode Aí aqui Já indica A pousada Olha ali Hollywood Nordestina Vamos dar uma Entradinha Aqui Pra Fazer umas Imagens A . . . . . . . . Tchau, tchau. E aqui pessoal, a gente chegou, tem o... Aqui é um dos cartões postais da cidade. Vou fazer umas imagens agora com o drone, para fazer esse registro. E agora, a gente se dirige para o centro. Vamos lá. As casinhas coloridas. Interessante demais, viu? Museu. Vou tirar uma foto aqui. Olha, é melhor saber, é tudo pertinho. Vamos fazer o seguinte, vai para ali e depois faz um tour de pé. Porque é tudo pertinho. Faz um tour de pé. Melhor a gente fazer um tour de pé do que sair parando. Vamos logo na igreja. Aí, ó, o Lampião. Secretaria Pastoral, a igreja. Cafeteria. Amazém. Bom dia. E aqui o Museu Histórico Cultural de Cabaceiras. Boa tarde, moça. Boa tarde. Tudo bom? São pontos, né? Que você pode conhecer. Tanto aqui na cidade, como nós somos, no Lula. Se você tiver interesse, no caso, de ver a questão dos curtumens e oficina de artesanato no polo, o mais indicado é que você faça o primeiro lá, porque tem horário para fechar, né? E aí, é uma situação do... E é todo dia essa atividade no polo, né? Então, todo dia, mas assim, de um horário que eles ficam até 5 horas já dá e no domingo fica até meio-dia. Então, tá loja da Arteza, tudo funciona até meio-dia. Aqui no museu, no caso, a gente fica o dia todo. E aí, vai até 5 horas sem fechar para o almoço. Caso você esteja hospedado e quiser fazer, tipo, a visita lá primeiro, dependendo do horário que você tenha, seria até mais indicado. Aí, aqui na cidade, a gente tem, né, os pontos como o cenário do Marinho Unido, tem o cenário do Marinho Unido, tem a revista da padaria, do altar que é parecida também, o museu do Padre Biafina, tem a igreja matriz, que é o cenário do altar que é parecida também. Tem ali. E o prédio da cadeia, aqui do lado. Cadê o prédio? A cadeia? Não tem a foto aqui, a gente conta um pouquinho da história ali na frente e tem aqui, o próprio prédio, que é ao lado do museu. Aqui, é? Caramba! É mesmo. Interessante, foi a cadeia, cadeia pública. Hoje é ativado ou desativado? Não, não foi desativado por falta de preso. Pode filmar, né? E aí ela foi também, ela marca a passagem dos cangaceiros por cabaceiros, né, porque ela foi incendiada em 1905 pelo bando de Antônio Silvino, né, pra liberar dois filhos de coronéis. E aí, em 98, quando a Globo chegou aqui, elas precisavam montar um cenário pra gravar as cenas da cadeia, né, onde o João Grilo enrolava o cabo 70. Eita! Nós tínhamos uma cadeia pronta e só que sem preso. E aí eles utilizaram... Caramba, então foi essa cadeia que que João Grilo enrola o cabo 70. Cabo 70, na primeira cena. Que ele deixa o cabo 70 preso, né? Exatamente. Foi nessa primeira cena? Foi nessa primeira cena. Caramba, que legal! Aí ele não abre, não é, pra visitação? Abre, abre. Porque acharam que tá ali no museu, não. Aí a gente abre pra visitar. Caramba, que legal! Porque hoje ela é ponto de cultura e departamento de turismo, né? O local onde os presos tomavam banho de sol. Hoje em dia tem ensaios pras bandas, marcial, fila harmônica do município também, pra grupos de teatro, de quadrilha, quando tá perto do São João. Tudo que acontece, envolvendo cultura, acontece no prédio da Antiga Cadeia. Aqui é o Museu Histórico, né, e Cultural. A gente conta um pouco da história antiga, mas muito da atual também da cidade. Aqui temos um pouco do artesanato local, mais de 100 anos de tradição, né, com essa produção do artesanato em couro, principalmente o de bode, que é curtido também na região. A gente tem aqui uma réplica de um tanque, onde eles fazem um curtimento. Com a jico, que é uma planta nativa, mas aí como se precisa de muito, vem de outros estados, né, principalmente no Rio Grande do Norte. Isso acontece também com a pele do animal, que, como a gente precisa de muita quantidade, vem de outros estados também. É curtido aqui e daqui a gente utiliza pra fazer o artesanato. Diga a gente, porque eu também faço parte, né, também sou artesã local, trabalho lá no Distrito de Ribeira. Com couro também. Com couro. Principalmente o couro de bode, que é o que a gente faz. Aqui também tem aquela... que teste também, né, teste tecido ou não? Não. Eu vi uma máquina, eu acho que lá no... de tecido lá no outro museu. Não, é porque aquele outro museu, no caso, se foi o do Padre Beaclina, é porque é contando como era a história de antes. Que a gente tinha também aqui na cidade a questão da produção de redes, mas são atividades menores. O ponto principal do artesanato na região é o couro. Principalmente o de bode, que é o que mais utiliza, né. A princípio, mais voltado tá o homem do campo. E essa aqui é bem antiga, né? É. A fojo de caçador, bisaco, chapéu também, as uppercutas, que era como se chamava, as sandálias. Só fazia maletas também pra guardar as ferramentas. Hoje em dia é mais voltado pra moda, por isso como é que a loja na beleza, né. Que problema é isso, né? É a loja oficial, tá? Associação de Artesã. Tem? Vocês vivem de... Associação dos Artesãs e Parqueadores do Coro. E vocês tem loja pra o pessoal comprar essas peças também ou não? Aqui na cidade a gente tem a Casa do Artesão, que foi inaugurada recentemente, onde você tem acesso a vários produtos, além do artesanato no couro, né, com outros produtos artesanais da região também. São mais de 45 artesãs. Aí aqui, né, nós temos fósseis de tatu gigante, preguiça gigante. Caramba! Foram encontradas lá no Lajedo do Bravo, né, fica aqui na nossa região. Cabaceiras tem outros Lajedos, como Lajedo Pai Mateus, Complexo Sacagilã, tem o Lajedo Salambaia, o Lajedo da Gangorra, né. Temos vários Lajedos. Isso tudo aqui é pedras, né? É, esses são utensílios confeccionados pelas pessoas indígenas careris, né, e aí eles foram os nossos primeiros habitantes e utilizavam a pedra como o material principal para fazer suas ferramentas e utensílios. Tem datação, esses fósseis? Tem, é tipo catalogado, só que aí teria que ver no livro. Tá muda, né? Agora, que interessante, o tamanho desse osso. É tipo uma bacia, né? É. Como se fosse a bacia. É. Nunca são esses. Eu acredito que dá a besteira do bicho preguiça. E aqui tem fósseis daquele animal ali também. É, tá todo chegado também. Caramba! Tem, mais ou menos, será que fala o tempo de extinção desse... Eu acho que é bem... É, tem tipo um resumo, mas... É, tem um endereço aqui, né, do site. Isso, site de referência. Caramba, que legal. É. Isso sim, é uma descoberta. É, nos quadros, né? Tem as pinturas rupestres. Vamos olhar. Esse sítio fica muito longe? Fica a 18 quilômetros. Aqui é. Aqui é a cidade. E ele é um passeio que também é oferecido pelo Hotel Fazenda Pai Matheus, né? Menor em questão de quilômetros, mas mais rico em pinturas rupestres. No caso aqui, se o pessoal quiser, tem como contratar um pacote, né? Fazer, conhecer todas essas rotas. Tem, tem. Na cidade, a gente tem guias que fazem, né? Esses passeios dos lajeitos, eles têm taxa de visitação, porque são uma propriedade particular. Só que vale muito a pena se conhecer. Porque cada um tem seu encanto e são paisagens belíssimos, que geralmente foram utilizados, né, nas lavações também. e aí é tudo ensinado para cinema, para produções. Essa é a maquete aqui. Essa réplica, né? É a fachada do nosso antigo mercado, que ficava lá em frente à praça, né? Que aí é onde tinha... Acontece essa feira. E aí a gente tem como ponto principal essas duas casas, que eram pontos comerciais, que foram usadas também no Alto da Compadecida, né? Era a casa do padeiro e padaria. E aí o pessoal, o turista que visita a cabaceira geralmente passa para entender um pouquinho como era a questão das localizações na época da série. Na época da série, tinha-se o interesse de deixar lá no espaço o cenário montado. Essa foto foi da série ou não? Não. Essa foto é real da época de mercado. E aí a prefeitura montou uma réplica justamente para vocês que chegam a cabaceiras entender como eles montam esses cenários também. e também tem um espaço especial para tirar uma foto, uma lembrança da época do Alto da Compadecida, né? Já que é tudo bem pensado para que se mantenha... Interessante que nessa foto da cadeia dá para ver que não tinha quase casas aí do, né? Não. Era bem afastada mesmo porque a cidade ficava mais próxima do Rio. E aí você pode ver isso na época de... A época de 50. Você acha que é o mercado, né? Não. É o prédio da prefeitura. Não, tá. Olha, aqui é a foto da cidade em 1950. Isso. Caramba, é só ruim. Tirada lá do cruzeiro que era utilizado como mirante, né? Você pode refazer essa foto novamente. Eu vou até montar um vídeo no canal do drone. Eu fiz a imagem de cima com o drone. Pronto. Aí a gente tem o cruzeiro da pedra que de lá fica próximo ao letreiro da roda. Interessante aqui, ó. Isso. Isso aí faz parte da história da fundação, né? São peças... Todas as peças do museu é de doação, né? E aí é da época dos fundadores. Nós temos também a cabaça que é o que dá origem ao nome da cidade. Ah, de cabaceiras. Então aqui é forte dessa produção. Principalmente na época existiam verdadeiras plantações, né? Só que era nativo dessa planta que dá o fruto cabaça. E aí como era em grande quantidade, né? Eles batizaram de cabaceiras. Elas ficavam a maioria delas principalmente na praça e aí aquela parte por ser um local mais úmido, né? Que é como se fosse... Ela tipo alagava ali. Principalmente em frente à prefeitura e aí era onde ficava a maior parte dessa... Era como se fosse uma plantação realmente de cabaça. Hoje em dia o pessoal planta para fazer artesanato e vai ter também nas beiras de rio porque ela precisa de um local úmido. Olha a cerâmica. Olha a radiola tiga. Isso. Essas são peças todas de doações, né? Das famílias cabaceirenses. Tudo que se tem no museu é de doação. Nenhuma peça é comprada. E aí a gente conta, né? Com a colaboração também das famílias cabaceirenses que sempre estão doando alguma peça. De vez em quando chega a peça nova ao museu. É tudo catalogado e registrado. O que é patrimônio público, cultural? Ou ainda não? Virou tombamento já? É, eu não sei. Não tenho certeza dessa informação. Porque geralmente eles colocam... É. Eu sei que faz parte de alguns projetos do IPHAN e tudo mais, mas eu não tenho como te dizer que é tombamento. e o que dá pra notar é que essa cerâmica não é cerâmica de pessoas humildes, não. Parece que aqui... Não, essa parte eu costumo dizer que é a parte chique. E aí quando você chegar ali na frente você entende que porque eu acho que isso aqui é mais chique e a gente vai ter diferença na questão das lamparinas. Essas lamparinas. Isso. Vai ter a parte de louça que é tudo mais sofisticado. Os ferros de passar, a máquina de costura e aí a gente tem outro espaço. Esse é desse pequenininho. Esse se eu não me engano é pra carvão, né? É. Esse colocava o carvão dentro e era conhecido como boca de jacaré porque ele abria. Esse já era um pouco mais moderno, né? Que ia colocar água, né? O cabo aqui. Ah, cabo já? É. Ah, tá. Isso era um pouquinho mais moderno. Uma maquinazinha. Uma máquina de costura, outra pra fazer... Vamos olhar aqui desse lado. Aqui vai ter a parte moderna. Poxa, isso é uma cápsula, é? É, uma cápsula de canhão. De canhão? Isso. Foi usado na Segunda Guerra, em 1945. Caramba. E aqui tem a... Máquina da filmografia, tem... É. Aqui lá é um rádio, né? É, gravador e... gravador de fita portátil também. Caramba, que legal. Tem rádio, tem rádio, tem rádio, tem foto mochila, que era a máquina fotográfica da época também. Essa, né? Isso. Hoje tem... Quem é que hoje sabe o que é isso? Essa geração atual. A gente ainda vê algumas dessas em filmes antigos. É, em novela de época. Pessoal puxa aqui com uma cortina, né? Exatamente. Olha, um piano. Esse é o piano ou o morro? Essa era a Serafina, que era o órgão da igreja. Caramba. Tinha som de folhe, na verdade, porque no caso era tocado tanto com os dedos como com os pés. E aí tinha o som de folhe, era diferente. do piano que a gente geralmente conhece. Nós temos as visitas à igreja, né? Como pronto. Quase que é obrigatório, geralmente o turismo. Vamos lá. Continuar. Pronto. Aí nós temos o vocabodário, que é o vocabodário de bode, com as nossas expressões dialetes. Bode Rei, sempre a compresse entre o final de maio e início de junho. É um evento que geralmente é três dias de festa e que é muito bacana de se conhecer porque é uma festa que enaltece a cultura local. A gente não tem aquelas bandas de grandes festivais, mas conseguimos manter um público, né? Que geralmente se torna sido da festa, é uma festa muito familiar, segura, tranquila. O pessoal geralmente que vem uma vez, sempre quer voltar, cabaceiras. E assim, além de visitar a cidade ainda consegue fazer turismo, já que a gente tem a zona rural, né? Com os lajeiros, o pessoal sempre gosta de visitar. Agora aqui, eu estou procurando um adjetivo aqui para o cabra que é namorador, tem ou não? Deve ser cabra enxerido. Cabra enxerido, cabra peitudo, cabra seca, cabra onza, cabra mijão, cabra de chifre, cabra cega. Cabra cega, brincadeira com que é uma criança. Interessante. É um bote cheiroso, quer ver? danicamente as pessoas, não, as pessoas fedorentas. Deixa o povo na curiosidade. É ele. Está filmando aqui, olha para coisa eles, quem tiver interesse, é só pausar e olhar. Vai ter, pois é, deve ser o bote cheirinho também. O bote dele, que é isso, quando as suas cabraquinhas, que o bote está solto. Exatamente. Aqui é uma representação de uma cozinha antiga, aqui são os potes, que é a geladeira do pobre, mantém a água gelada. Minha voltinha. Durante todo o dia, essas espécies são muito do nosso dia a dia ainda, para ser uma representação de uma cozinha rural, mas cabaceiras ainda vivem muito. O pessoal lá chamava de jarra ou forma. E era? Aqui é pote. Pote? Pote. Minha voltinha, aqui é a... E a pequenininha, a quartinha que o pessoal colocava nos potes. Interessante, né? Eu vi no... A gente via... Não sei se você assistiu a novela Chocolate com Pimenta. Exatamente. Aí o pessoal tinha uma mesa dessa, que comia, quando chegava a visita, puxava aqui... Aí, e estocava aqui as comidas. Deixa eu ver se tem do outro lado também. Tem? Tem não. Só lá. É só um lado. Então é só de um lado. É tudo simplesinho, mas era da forma como as pessoas que iam em casa, aqui na região da gente, tinha muito essa tradição de esconder a comida. Não, era mais pelas condições, né? De você não ter as condições de ter o peixequeiro, que era pra guardar as coisas. E aí, iria guardar os talheres, pano de prato, e algum alimento, se fosse mais importante, né? E um móvel já servia pra mais de uma função, né? Exatamente. Aí, ó, outro. Agora que é interessante, é um fogão que era lenha, né? Isso. Interessante, ó. É como fogão em inglês, né? Ah, fogão em inglês. Isso. Era lenha. As panelas de barro, o pessoal ainda usa muito pra fazer jaleiro da poeira, um bote bizarro. Cuscuzeiro, muita gente sabe que isso aqui é uma cuscuzeira. Cuscuzeiro de cabeça, né? Como a gente conhece. O próprio xixi de queijo, né? Que é pra fazer essa forma quadrada de madeira. Ah, é. Pra fazer o queijo de toalha. Que seria essa aqui? O pessoal utiliza. Máquina de moê pra fazer comida de milho, né? Pra nosso restaurante. A pedra, pra fazer xarém. O rio de pedra, que era pra fazer comida de dinheiro. Também no próprio filão. Aqui tem a gamela. E esses ossos de bode, né? Isso. Foram, eram usados, né? Como ferramentas pra uma medicina também. É. Aí aqui era o que? A gamela. A gamela. Que era pra lavar os pés, né? No caso dessa maior, lavar as mãos e os pés. Eu pensei que era pra coca a ração dos bichos. Hoje em dia, sim. Mas naquela época, não. Aí outra, cerâmicas. Isso. É interessante que antigamente o pessoal só usava esse tipo de cerâmica desenhadozinho. Exatamente. Meus avós tinham. É, então, os barris. Exatamente. Tudo de cenário, né? Que aqui no caso foi de Maria Bonita, na história do Maria Bonita, que é uma produção da Disney. A nossa última produção, mas a gente tem produção desde 1920. E aí a linha do tempo você pode entender um pouco mais. Começa daqui, não é? Isso. Um pouco mais das produções cinematográficas no município, né? Temos um memorial de cinema desde 1911. Caramba! Quer dizer que fizeram filme americano aqui? Não, né? Não. É porque tem as traduções. Ah, tá, tá, tá. Antônio Bernardo, 1920. Cara, bom sonhável, né? E a principia só mostrava, né, as paisagens. Mas aí a partir do altar não pode ser, né? Ó, o Pai de Matheus. E aqui tem a documentação. Oi? Ainda não. Porque, ó, achei que vai gostar. Ele vai dizer eu posso fazer coisa deixar aqui. Passa um pessoal aí não deixar aqui, né? Deixa. Você vai procurar. Tem carro. Tá. Gorda aí, Miquel. Tem água aqui. Tá secado no sol. Eu não vejo. Boa. No caso, eu não entendi esse, 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 esse... esse aqui foi uma homenagem à Pedra do Capacete. Caramba. E aí ela criou como se fosse uma joia. É porque tá dizendo que faz referência ao lajeiro do Pai Matheus. Isso, a pedra. É, foi uma edição de moda que fizeram, acho que é de São Paulo, se eu não me engano. Caramba. E aí pra lançamento dessa marca, da Mundé, ela fez, mandou um Blue Label com essa tampa especial. Foi lançado, foi comercializado assim, essa bebida? Não, esse aí foi edição limitada. A dona da marca mandou pra algumas pessoas específicas. Caramba, que legal. Eu acho que quem tem uma garrafa dessa aí tem um relíquio na mão. Olha ali. Qual tá com a hora a produção mais famosa até hoje, tem mais de 50 produções. É como Viva São João, Viva aqui, Domingos. Feito também produções como Romance, Vado Menor, Sabatella. Produções pra televisão também, que foi a novela Aquele Beijo, que eu me ia falar dela. É uma novela da S7, gravada em 2011. Foi no mesmo ano que Cavaceiras ganha o título de Hollywood Nordestina, com aquele letreiro bonito na entrada da cidade. E o Museu Cinematográfico, também. Tchau. Aí aqui, né, a gente tem outras produções como Por Trás do Céu, Brincanto, Garoto, Marjareciano. Onde Nascem os Fostes também foi pra televisão em 2018. Nesse ano, muitos dos artistas que participaram ganharam o prêmio de Melhores do Ano lá no programa Domingão de Faustão. E aí a gente tem a nossa última série já lançada, Cangaço Novo, que é da Amazon. Fez muito sucesso no ano passado. Ganhou premiações também esse ano. E aí já estão gravando a segunda temporada aqui na cidade. E aqui, a gente tá guardando ainda, né, o lançamento do Marevonete, mas já temos guardadas as roupas que foram usadas por Isis Valverde e Julio Andrade. Essa produção vai ser lançada até o final do ano e aqui são outros objetos. A cruz usada no filme é berço de estrada. Onde foi ele com o Angaço Novo do Assalto Alves. É, mas o dinheiro é recente, né? É porque a história é recente. Olha, tem um... Oxe, até a nota de 200 deixaram ali. É, é que foi gravado ano passado. E essas fotos são desse filme? Deu nasce em uns fotos. Caramba, e é bem recente mesmo. É, isso é de 2018. Oxe, é interessante, eles colocam até um número que parece ser real, DDD 81. No caso, eles colocaram DDD de Pernambuco, Lagedo dos Andres. Olha aquela atriz, eu vi essa aqui, ó, porque eu esqueci o nome dela. Laja Cristiano. É ela ali, né? Você tá, Bé? Não. Não, né? Agora, tem uma conversa de que o pessoal ia lançar o filme O Alto Comparsida 2 aqui, não tem agora nada. Não, o lançamento, eu não sei, a gravação aconteceu todo no projeto, né? E o lançamento vai ser dia 25. Ah, o filme foi no projeto? Todo ele no projeto. Caramba, velho. Acredito que pela questão também do formato, né? Já que o Alto da Comparecida que foi gravado aqui, a gente já tinha um Alto da Comparecida que foi gravado. numa cidade pernambucana e aí o Alto da Comparecida que foi gravado aqui foi uma microsérie e aí foi uma adaptação que fizeram para o cinema. E aí alguns prêmios não conseguiram, né? Eles não conseguiram ganhar, talvez pela questão do formato. E aí no 2 eles não vão ter esse problema. Já vai ser realmente tudo para ser um filme. E a gente torce para que seja muito bom, mas se não for, se não fizer tanto sucesso, a gente já sabe por que foi. porque não trouxeram de chicóis de um bebo para a cabeceira. Porque se tivesse trazido ele era sucesso garantido. Então é isso, né, o tour. É isso, pessoal. Quem tiver interesse em conhecer, é só vir, vai estar aberto aqui. Tem a menina aqui para explicar. Como é seu nome? Elie. 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 Vai explicar, ensina super bem aqui, conta a história e confesso para vocês, vale muito a pena, tá, pessoal? Então é isso, a gente vai ficar por aqui e até a próxima.